Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Moeda Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma pulseira modelo esteira Esse pedaço aqui foi só para fazer teste Ela vai ficar um pouco mais larga que essa aqui Vou estar utilizando aí fio 1,5 mm, beleza? E vou mostrando aí as bitolas e como fazer essa pulseira modelo esteira de moeda antiga É meus amigos, vamos lá, que essa pulseira, pelo que eu vi, vai dar bastante trabalho A bitola que eu estou utilizando aqui é uma bitola 4,7, 4,8 Ela está variando um pouquinho Agora a gente vai enrolar uma boa quantidade de elos aqui Em sentido horário Na verdade, a metade do elo, metade do fio em sentido horário E a metade em sentido anti-horário Mas aqui ainda eu não sei a quantidade de elos que eu vou utilizar Mas pode ficar tranquilo que eu vou deixar aí na descrição A quantidade de elos certinho A quantidade de metros de fio Pode ficar tranquilo que eu vou deixar na descrição Para ficar fácil aí para quem quiser Estar fazendo a pulseira deste modelo E a outra metade do fio a gente vai enrolar no sentido anti-horário Isso aí é muito importante para na hora que eu fazer o encaixe dos elos Com as molas enroladas A gente vai pegar aqui Uma por uma Vai abrir ela De forma uniforme Por isso é muito importante Estar dando fogo Direito no fio Para ela abrir por igual O que não conseguir abrir por igual A gente vem aqui Somente nas partes aí que não abriu direito A gente vai abrindo ela toda por igual Se precisar algumas áreas A gente vai fechar, né? Para poder estar encaixando A outra corrente Que é contrária a essa daqui Essa corrente eu escolhi Uma largura padrão De sete elos Então a gente vai vincar Vai contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete elos Depois que estiver certinho No mesmo rumo Do corte de cima A gente vai separar somente um lado, tá? Vai ficar dessa forma A gente vai ter que separar aqui Vários conjuntos desse Com sete voltas cada Tanto conjunto Que foi enrolado para o lado horário Horário normal, né? E tanto para o sentido anti-horário Quando você estiver cerrando Sempre certifique-se da quantidade de voltas, né? O tamanho que a mola está ficando Para na hora que for fazer a montagem Não ficar torto, né? Sempre podendo Estar ajustando aí as molas, né? Separe As molas que são Em sentido horário De um lado E as que são de sentido anti-horário Do outro lado Então, galera Até aqui Eu fiz esse pedaço De teste, né? Para me saber Quanto de fio Eu vou ter que puxar Aqui eu puxei Um metro Um metro de fio E deu Quatro centímetros, né? Então Para me fazer uma pulseira De vinte centímetros Eu vou precisar De cinco metros de fio Eu puxei mais Quatro metros de fio Enrolei cada um Para um lado Enrolei um No sentido horário E enrolei outro No sentido anti-horário Aqui eu vou fazer Da mesma forma Vou cortar sete voltas Vou acertar tudo direitinho E já venho aqui Com a montagem Explicando passo a passo Para vocês não se perderem Galera Deste jeito aí Que fica mesmo, entendeu? Aparecendo aí Um Nissin miojo Ou O macarrão parafuso Mas é esse aqui mesmo Aqui Para dar continuidade Agora a gente pega Sempre Uma contrária da outra Sempre um contrário do outro Para poder fazer o encaixe Perfeito Por isso que a gente enrola Sentido horário E sentido anti-horário Aqui eu vou mostrar Um está Rodando para cá E o outro está rodando para lá Isso aqui Tem que ficar bem ao contrário Para a gente poder estar Encaixando As peças O fato da gente aí Estar ajustando O tamanho É justamente Para na hora De montar Ficar fácil A gente vai passar aqui O fio Entre as duas molas Vou tentar mostrar aqui Entre as duas molas Está vendo aí Como que fica Depois de tudo montado A gente vai soldar E eu vou explicar aí Como que é soldar também Porque tem Tem alguns detalhes Para manter ela Com esse molejo Trabalhoso Mas é uma pulseira Que não é Não é muito difícil De fazer É uma pulseira Que requer um pouco Aí de Requer um pouco De paciência Que às vezes A peça aqui Pode estar soltando Mas depois Se tiver montadinha Fica muito fácil De De estar fazendo Aí as soldas Sempre pega A mola Que está Ao contrário Sem estar parando Aqui Não deixa Muito excesso Deixar tudo Igualzinho Cerrar os cotoquinhos Tudo bonitinho Depois de Lixar Com disquinho Essa pulseira Vai ficar top demais Fazer um feixe De gaveta Depois que soldar Ela vai continuar Com esse mesmo molejo Gente Atualizando aí A situação da pulseira Ela ainda não está No tamanho legal Vou ter que puxar aí Mais um metro De fio Uns cinquenta Mostrando aí Em alguns detalhes Para vocês verem Como é feito Os encaixes Depois eu vou estar Acertando aqui Cada elo Vai encontrar Nesse pino Vou ter que girar Girar a molinha A solda Vai ser feita Junto aqui Para dar um acabamento Legal Eu vou acertar Um lado Depois eu faço O outro Com a solda Eu já volto Para vocês aqui Mostrando a solda Lembrando que eu vou ter Que puxar mais um metro De fio Então vai ficar na faixa De seis metros De fio Para poder fazer Uma corrente De vinte centímetros Corrente modelo esteira Se você estiver gostando Senta o dedo no like E deixa um comentário aí Então gente Depois aí de montar a peça É hora de soldar Eu vou explicar aqui De uma forma O mais perto possível Para ver se fica fácil De entender A solda desse bracelete Ela é fácil Porém ela é muito Detalhada E demorada A gente tem que ajeitar aqui Todas as molas Essa mola primeira Ela pega junto Com esse pino Essa terceira mola Ela pega junto Com o terceiro pino Essa outra mola aqui Ela vai soldar Junto com esse pino Sempre bem alinhado Vai ficar Uma mola E um pino Para trás Sem soldar Esse aqui A gente tem que ir soldando Por etapas Para não Aqui eu puxei Um fio De solda Para poder Estar facilitando Dessa forma Que eu estou fazendo Isso é para garantir Que a pulseira Vai ter movimento Beleza? Aí meus amigos Depois de soldar Todos os pinos Tem um lado Que não é necessário Fazer a solda Esse aqui Eu soldei todos Esse aqui Não é necessário Para não limitar A movimentação Da pulseira Vai ficar bem maleável Nenhum pino Aqui vai cair Está soldado Agora eu vou vir Aqui com a serra E vou retirar O excesso Deixar padronizar Todas as molas Para que elas Fiquem todas iguais E depois eu vou vir Fazendo O acabamento Na lateral Tirando aí Os toquinhos E tirando O excesso De solda De solda Desde solda E tirando E aí E aí E aí E aí E aí E aí o negócio aqui é tirar os elos que estão muito desiguais deixar bem padronizado para a lateral para deixar a lateral toda uniforme e o acabamento ficar legal também na lateral não ficar uma pulseira feia uma pulseira com acabamento top daqui a pouco eu vou estar fazendo o fecho vou mostrar passo a passo do fecho um fecho bem grande eu não tenho aqui no canal um fecho grande como esse vou mostrar a técnica que eu uso para poder estar fazendo fecho de tamanho maior fiz o desbaste na lateral ficou legal aqui agora é só lixo fiz no esmeril mesmo sem dificuldade nenhuma agora eu vou fazer o fecho de gaveta vou fazer na altura na altura dessa corrente e vai ser um fecho grande proporcional a pulseira beleza? fecho bem reforçado uma chapa bem reforçada de moeda antiga quem tiver dúvida como fazer essa chapa eu posso deixar o link aqui no card beleza eu deixo o link aqui no card do vídeo de como fazer a chapa de moeda antiga a chapa boa faço aí sem precisar estar fazendo com moeda uma moeda que a moeda vai ficar fina, beleza? eu marquei aqui no paquímetro com 5 milímetros fiz uma cava para a gente poder virar essa chapa não é muito difícil com o alicate aqui reto a gente vai estar virando essa chapa fazendo no formato de um L deixando tudo bem retinho isso aqui eu vou fazer com as duas essa aqui é a forma de fazer um fecho de gaveta grande sem que você tenha aí uma forma do outro jeito que eu faço no canal a gente precisa vir de uma bitola está rebatendo aqui agora eu vou soldar os dois lados do tamanho que eu tiver necessidade a pulseira está ficando com 22 de largura então eu vou fazer o fecho com 22 de largura a gente pode riscar vou fazer um guia não tenta fazer tudo no olho porque agora vai dar certo eu vou correr a solda para o lado de fora e também é importante correr a solda aonde a gente virou aqui para o fecho depois não estar desfazendo desfazendo dessa forma a gente vai soldar as duas peças desse jeito a gente solda os dois lados para estar formando no caso aí a gaveta agora aqui na gaveta a gente vai colocar um fundo nela fazer o encaixe retirar essas beiradas e vamos fazer a lingueta agora soldar o fundo agora eu vou fazer uma parte da tranca vou soldar aí uma barrinha de um milímetro e meio nessa parte de dentro aqui do fecho a gente solda uma de um lado e a outra do outro e deixa o meio livre para poder estar entrando o mecanismo de meus amigos inscritos estou muito feliz de estar trazendo aí essa pulseira para o canal graças a Deus está dando certo fico muito feliz de ter sabedoria para poder estar fazendo um serviço como esse o fecho essa parte que eu mostrei o que eu não mostrei foi o encaixe aqui eu passei uma dobradiça para ter o movimento e a lingueta uma chapa bem reforçada dobrada ela entra aqui e encaixa naquelas pecinhas que eu soldei anteriormente o fecho vai ser só esse aqui mesmo na pressão eu não vou colocar os pega ladrão para não ficar uma coisa muito grosseira agora aqui é fazer o acabamento eu já limpei no ácido o acabamento boa parte eu vou fazer com um rolinho eu fiz um rolinho bem grande para poder estar pegando fácil aqui essa pulseira que é que ela é bem larga bem robusta e aqui eu vou lixar o máximo possível para poder ficar bem brilhosa bem espelhada eu vou utilizar uma madeira mais ou menos no movimento aqui ela tem uma ondulação para poder estar fazendo os detalhes vai ficar bem bonita como vocês estão vendo aqui eu vou passar uma lixa bem caprichada olha o resultado que fica na lateral também eu vou fazer com um rolinho para poder alisar essa lateral para não ficar beliscando na hora que a pessoa for usar a pulseira então aqui eu vou lixando e arredondando essa lateral para ficar bem confortável se você estiver gostando deixe aquele like se inscreva ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse todas as etapas aqui de fio chapa eu tenho vídeos no canal mostrando como fazer tem vídeo como puxar fio de moeda antiga tem no canal tem dois ou três vídeos as soldas como fazer solda de moeda antiga as melhores formas de forma fácil de forma mais rápida eu vou estar deixando no final do vídeo nas telas finais deixando alguns vídeos para vocês verem também vou deixar no link no card como está fazendo a chapa mais larga para poder estar fazendo esses peixes com uma espessura maior vou deixar alguns vídeos relacionados na descrição então é sempre importante estar olhando a descrição o acabamento é bem simples não tem como estar fazendo diferente vamos lá dar a vida a essa pulseira agora depois de passar a pasta verde tirar todos os ranhados possíveis agora a gente vem com o disco de algodão e a pasta vermelha rouge e a pasta Abertura Abertura E aí galera, pra limpar Não tem melhor, tá? Limpador ultrassônico Já tá bem quente Média de tempo aqui Pode ser 280 segundos Utilizo Sabão líquido mesmo, tá gente? De coco, mais nada Resultado final gente, é esse Um fecho muito simples Porém muito seguro, tá? Muito seguro mesmo Bastante força E muito simples de poder estar utilizando Muita pressão A lingueta é bem resistente Uma peça muito bacana Espero que vocês tenham gostado Vou deixar algumas fotos Senta o dedo no like E compartilha esse vídeo Para o máximo de amigos possível Foi um prazer trazer essa pulseira Para vocês Pulseira modelo esteira Valeu E até o próximo vídeo Se inscreva no like E aí E aí E aí E aí Obrigado.